Galera, você quer dar um up na sua conta, colocar de luxo, fazer charge, um monte de coisas top, dinheiro na conta, propriedades mais caras, de luxo, fala com meu parceiro NuneMods, vou deixar o contato dele na descrição do vídeo, beleza? Ou no comentário fixado, chama o cara lá, você que foi do Xbox da antiga geração, tá galera? Por enquanto, esse é o trabalho da antiga geração. Fala rapaziada, tu beleza? Estamos no final do vídeo do canal de GTA Online, galerinha. O vídeo de hoje, vídeo muito top, épico demais, muito fácil de fazer, o que muitos estavam esperando, inclusive eu. Novo Frozen Money, sem programa, sem nada rapaziada. Olha meu dinheiro lá, 14 milhões, tá galera? Estou com 14 milhões na mão, e estou numa santa de convite. É totalmente solo, tá galera? Vídeo totalmente solo, muito fácil de fazer. Galerinha, como vocês podem ver aqui, eu tenho uma garagem 100% vazio, não tem nada na garagem, tá galerinha? Galerinha, não tem nada na garagem, esse personagem aqui é o secundário, não tem quase nada nesse personagem, beleza? Não tem nada na garagem, garagem vazia. Fechou? Rapaziada, esse vídeo aqui, eu vi no canal do Corveiro Gamer, beleza? O que você precisa ter? Ou você precisa ter o Micron ou o Franklin, beleza? Ou o Micron ou o Franklin bloqueado, trocando os dois acertos, fechou? Galerinha, no vídeo de hoje, é muito top de fazer, muito fácil. Você não perde nada, galera. Você tem que ter o dinheiro que você vai comprar o carro, né? Lógico. Mas no final de tudo, você vai recuperar o seu dinheiro. No início, você vai gastar o dinheiro que você tem, tudo, né? Mas no final, você vai recuperar o dinheiro. Fechou? Olha aqui, ó. Primeira exploração. Vou começar, vamos fazer um save, que eu trocar o trás, voltar com o trás que a gente tá mesmo. Só pra rodinha amarela rodar no canto inferior direito ali, ó. Fechou? Rodou? Beleza. Vamos aqui no celular, na internet. No meu caso, eu vou comprar o Deluxe, tá rapaziada? Vamos ver aqui no Air Stock, então. Ou Deluxe, qualquer vídeo que você quiser. Deluxe, esclangente, qualquer um que você quiser. Fechou? Alinha, eu vou comprar o tanto de Deluxe que tem aqui. Eu tô com 14 milhões. Não dá pra comprar muito Deluxe. Eu acho que vai dar pra comprar três Deluxe só, tá rapaziada? Três Deluxe só. Tá querendo ali. Eu tenho bastante Deluxe guardado ainda. Mas eu não quero gastar, não quero comprar, gastar todos os Deluxe, né rapaziada? Não vale a pena. Vai ter um Deluxe guardado pra... Tinha que reserva, né rapaziada? Alinha, eu vou comprar nessa garagem aqui, ó. E o seu nome da garagem ali, mas tá bom. Vou colocar a garagem que você quiser, tá rapaziada? A garagem que você quiser. Comprei um, beleza, tô com 9 milhões já. Uma não vai comprar muito, não vai comprar mais um. Pode comprar, rapaziada. Mas toma cuidado, presta atenção no vídeo. Assiste e depois faz o glitch, beleza? Pra você ter de certeza de como que faz. Fechou? Pra não fazer errado. Comprei o Trader 1, rapaziada, não tem nada. Tenho 112 mil, seu rapaziada. Não vou comprar mais nada. Fica nessa tela. Você apertou B ali, duas vezes e voltou, fica só nessa tela. Se sair dessa tela, vai desbugar tudo, vai dar errado, rapaziada. Fica nessa tela só. O que a gente vai fazer? Vamos desligar e ligar a internet agora. Desligou a internet? Liga de novo. Fechou? Vem nessa tela aqui. Confirma com A. Confirma com A. Vamos lá, vamos parar no modo de história, rapaziada. Chegou no modo de história, eu volto com vocês. Olha aí, eu estou recapitulando a parte da internet ali. Você comprou o download de luxo que você quiser, que deu dinheiro, você vai desligar, vai na tela de comprar o deluxo, né? Vai desligar a internet e ligar novamente, beleza? Vamos lá então. Olha aí, chegando aqui no modo de história. Olha, vamos fazer o código do Buzzard. Funcionando para Xbox, todas as plataformas de Xbox e todas as plataformas de Playstation, beleza? Primeira coisa. Vamos nessa localização aqui, rapaziada. Primeiro, tem uma tesourinha ali, nessa localização aqui, perto da praia ali, fechou? Vamos lá, rapaziada. Vamos deixar o código do Buzzard na tela para vocês verem o que faz, beleza? Vamos lá, rapaziada. Vamos fazer o código do Buzzard aqui, que nem eu lembro que faz. B, BBB, LB, BBB, LB, LTRB, IFNB, Y. Fechou? Não deu certo, rapaziada. Galera aí, a questão que eu estou aqui, é ruim pra caramba de fazer o Buzzard. Mas eu preciso, olha, código negado. Não é possível gerar esse veículo daqui. Depois de três tentativas que eu fiz, eu consegui ver, beleza? Vou fazer mais uma aqui. Última tentativa, rapaziada. A gente vai lá para o local do glitch já direto. E lá eu vou fazer o glitch do Buzzard vai dar certo, fechou? Fazer de novo aqui, tranquilo. Erradinho, vambora. Olha aí, já que está dando errado nesse lugar, não está dando certo, não estou conseguindo espalhar o Buzzard. Vamos lá para outra localidade. Lá para onde eu marquei no mapa, beleza? Quando chegar lá eu vou com vocês, tá rapaziada? Vambora então. Partiu localidade. Partiu praia então, rapaziada. Chegando lá eu volto. Fechou? Bora lá. Chegando aqui, rapaziada. Já fiz o código do Buzzard, rapaziada. Já está aqui, já. Agora eu consegui fazer. A mesma coisa que eu fiz naquela hora, rapaziada. Só repetir aquele código lá que dá certo, fechou? Rapaziada, entrando no Buzzard aqui, bem na localidade que eu falei para vocês, vocês vão subir aqui, só dá para subir com o Buzzard ou se você põe um caminhãozinho ali, beleza? Vai subir também. Vem nessa casa, rapaziada. Nessa, sei lá, casa, mansão, sei lá que esse negócio aqui. Carinha, é nessa casa específica, nesse lugarzinho específico, beleza? Esse negocinho específico aqui, fechou? Galera, vocês vão ter que ter um peiote aqui. Quem não tiver um peiote aqui, vai em outras localidades. Tem várias localidades aqui no mapa de peiote, beleza? Agora se você abrir o peiote e vir uma galinha, aí tem que procurar outro peiote, rapaziada. Não pode vir uma galinha, beleza? Tem que vir aves que voa. Se você já estiver no modo diretor, ave que voa, pode ser também, rapaziada, não precisar de peiote. Se você já estiver no diretor, não pode ser galinha, tem que ser alguma ave que voa, beleza? Carinha, como eu também não tenho peiote aqui, como eu já criei no diretor, eu não vou procurar mais peiote, mas tem várias no Google, é só procurar no Google aí. Menu de ederação, modo diretor, vamos confirmar o modo diretor aqui, beleza? Tranquilo, confirma o modo diretor aqui, confirma novamente, agora a gente está fazendo o processo para a gente estar recuperando o nosso dinheiro, beleza? Que a gente gastou lá. Vem aqui, é atores, vamos lá, vamos arrumar aqui só rapaziada, só para aparecer essa chuvarada aqui. Agora que é atores, animais, vambora, aqui ó tem um bigode rapaziada, pode ser também, muito bom também, beleza? Aperta confirmar. Chegou aqui rapaziada, a gente vai ter que fazer o processo de matar a ave, fechou? Aquele, é simples, é chato, mas chato que dói rapaz, demorei umas 5 centímetros para fazer isso aqui. Parece que eu não faço, desacostumei né, mas consegui rapaziada, só tentar que dá certo. Se caso você não conseguir uma trava de primeira, você retorna no diretor, pega a ave normalmente e vai aqui. Não tem problema rapaziada, se você não matava de primeira, não tem problema nenhum. Fala certo do mesmo jeito. Pode fazer onde você quiser, fechou? Pode fazer quantas vezes você quiser. Eu fiz 5 vezes, só como você só apertou que deu certo rapaziada, se não vai ficar muito grande o vídeo. Ficou aqui ó, câmera letra, administração, deixa simples sair do meu diretor. Aí quando estiver quase perto do caminhão, você aperta o A, confirma com o A de novo ou o X né. Aqui nessa tela aqui ó, vamos esperar, aí rapaziada deu certo, se aparecer assim, deu certo rapaziada. Se aparecer lá no diretor de novo, deu errado. Aí você entra a clave aqui de novo, faz de novo. Você vai abrir a administração, onde estiver pertinho, faltando uns 2, 3 centímetros, você confirma com o A duas vezes ou com o X. Nessa tela preta aqui rapaziada, você vai apertar a administração, antiga geração, 1 centímetro para cima, 9 geração, 2 centímetros para cima, confirma. Nesse alerta aqui rapaziada, você vai confirmar o alerta também, beleza? Você vê que eu desejo iniciar o meu diretor? Ok, confirma rapaziada. Vamos confirmar que a gente vai voltar com o meu diretor agora. Tranquilo? Confirmou? Certinho rapaziada, confirmou, beleza. Chegou aqui ó. Ó, só um alerta para vocês entenderem. Você vai apertar aqui em atores, vamos lá. Agora para vocês entenderem aqui rapaziada, certinho ó. Tutorial top. Vem aqui agora em praianos, vamos lá. Nessação rapaziada, vem em marambeiro e pode escolher qualquer marambeiro que você quiser, tá rapaziada? Qualquer um que você quiser aqui. Escolheu? Aperta para sair do modo diretor, selecione para sair do diretor. Vamos lá. Apareceu aqui na seção rapaziada. Vamos abrir o nosso menu de ação. Última opção aqui ó, sair do diretor. Confirma, confirma de novo. Ok rapaziada, chegando numa história. Pronto rapaziada. Aqui é simples rapaziada, simples demais. O que que a gente vai fazer aqui agora? Não precisa ter aquele negócio de fazer toda a carne seca, transmissão, nada rapaziada. Aperta para sair do DT online, jogar DT online, sessão apenas para o convite rapaziada. E vamos para a posição de convite. Se tudo der certo, a gente vai estar com nosso dinheiro recuperado. Vem com 14 milhões meu. E com os Deluge na conta já. Beleza? Vamos chegar na seção, vamos com vocês então. Fechou? Bora lá então rapaziada. Estive vendo aqui então rapaziada. Ah, beleza. Já estou vendo que deu certo. Ali ó rapaziada. 14 milhões, 276 mil e 900 dólares. Beleza? Então deu certo rapaziada. O dinheiro já está aqui na minha conta já. Agora vamos ver se os carros também estão. Beleza? Mas o que dinheiro está, acho que o carro também está galera. 100% de certeza. Fechou? Então rapaziada, arrependo o botão de like. Frozen, mini Frozen Money, não Frozen Money até né. É tipo um mini Frozen Money na verdade. Aí rapaziada, chegando na garagem ó. Olha o que temos aqui. Lembra que eu comprei 3 Deluxo? Eu estou com os Deluxo na conta e mais dinheiro de volta. Olha que maravilha rapaziada. Muito top mesmo. Já arrependo o botão de like. Metro top, solo, sem programa, sem nada rapaziada. Eu estou jogando no Xbox para provar para vocês. Estou jogando no Xbox. Fechou? Qual é a dúvida que você não entendeu? Deixe um comentário para mim que eu vou tirar a dúvida de vocês. Beleza? Rapaziada, não fecha o jogo. Se fechar o jogo vai coisar tudo. Temos que salvar os carros ainda galera. Não está sempre naturalizado não. Temos que salvar nossos veículos então. Todos que você comprou. Fechou? Vem aqui então. Para salvar o que a gente vai fazer? Vamos mudar essa baleia azul certinho para a direita. Para a gente está salvando nosso veículo. Vamos aqui certinho para a direita ó. E vamos mudar de posição um por um. Mudar um por um de posição tá galera. Eu e o negócio vocês mudaram umas 3, 4 vezes de posição cada um tá galera. Só para salvar mesmo. O que eu estou fazendo aqui? Vamos mudando. Mudando até a hora rapaziada. Um por um tá rapaziada. Mudou aqui. Só para confirmar. Para garantir que vai salvar. Vamos abrir aqui nosso menu de interação. Vamos lá. Agora já está salvo. Veículo de dinheiro. Já está tudo salvo já. Para confirmar então. Minuto de interação. Estilo. Vem aqui agora. Mudou de outro lado para o outro. Põe na escuba. Volta para isso aqui. Pronto rapaziada. Já é. Veículo de dinheiro. 100% salvo rapaziada. Não tem mais nada. Pode fazer de novo se você quiser. Rapaziada. Faz de novo se você quiser. Muito top. Me aproveite. Enche a ganagem de você de ter luxo. Tem que ter dinheiro na conta. Tem que ter dinheiro que você vai gastar. Beleza? Então se você curtiu o vídeo. Repetam de like. Se inscreva no canal. Compartilha com os amigos. Vou deixar o contato do meu parceiro. Nuno e Mosa. Na descrição do vídeo. Eu vou comentário com o saco. Fechou? Então é isso rapaziada. Repetam de like. Obrigado para assistir o vídeo até aqui. Qualquer dúvida. Gostem aí no comentário para mim. Beleza? Então até o próximo vídeo rapaziada. Tamo junto galerinha. Tchau obrigado. Alo rapaziada.